Não precisa mais de letra, só swing da tecla maluca Não precisa mais de letra, só swing da tecla... Oi! Mexe a bunda, 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 mexe a bunda Oi! Mexe a bunda, mexe a bunda, mexe a bunda É nova, velho, sacra, estourou, bom, bom, é Um solinho, um solinho, um solinho, um solinho Não precisa mais de letra, só o bicho da tecla maluca Não precisa mais de letra, só o bicho da tecla maluca Não precisa mais de... Não precisa mais... Vai, 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 vai Eita, mexe a bunda, mexe a bunda E pina a bunda, novinha, pina a bunda Eita, mexe a bunda, mexe a bunda Oi, mexe a bunda Mexe a bunda Fecha a bunda, mexe a bunda O solinho, o solinho, o solinho, vai Novinha, vai Empina, empina, empina a bunda Empina, empina, isso A novinha que se garante na cama Empina a bunda, vai Empina a bunda, vai Empina a bunda, vai Empina a bunda, vai Empina a bunda, novinha Empina a bunda, nãovinha Hein, hein do Paulo Vai, vai Empina a bunda, eu tô ouvindo o pro novinha Buna, buna Ó, 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 ó Não precisa mais de letra Só o bicho da tecla A tecla Aí Puro pagotão Vai, Alton Vai, porrada Um passinho do velho sacro Vá, 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 vá Eita, fecha a puta Fecha a puta Fecha a puta Fecha a puta Vai, água, vai, água